Rapaz, hoje foi difícil, viu? Difícil até de assistir. Meu amigo, deu vontade de desligar a TV. Não fiz isso em respeito a você, torcedor do Vitória, que sempre gosta de curtir aqui os nossos vídeos de pós-jogo, como esse que estou gravando para você. Então, assisti a partida inteira, mas confesso a você, estava feio. Hoje o negócio estava feio. Defender, está difícil. Então, bora lá. Eu sei que existem alguns fatores que podem sim ter influenciado no desempenho do Vitória dentro da partida, mas não justifica um jogo tão ruim da equipe do Vitória diante do Barcelona de Ilhéus. Começa o jogo, Vitória, os primeiros 5, 6, 7 minutos, jogando bem, cara. Bastante intensidade, bastante efetivo no setor ofensivo. Até que saiu o gol. 1x0 para o Vitória. Iuri Castilho, que eu já acho que está merecendo jogar de centroavante, tá? Posso falar? Caio Dantas. Meu amigo. Não dá não, velho. Calma, Marcos. Três jogos. Eu sei, velho. Mas nos três jogos de Caio Dantas, ele não mostrou isso aqui de bola para ser titular do Vitória. Não mostrou. Não estou pegando o pé do jogador, não, pessoal. Sou paciente pra caramba. Mas não tem me agradado o jogador Caio Dantas. Não tem me agradado. Não vou nem comparar com o Trelles e o Welden. Eu vou evitar isso, mas já fazendo aqui pra você até uma referência, né? Eu não acho que o Trelles e o Welden é pior que o Caio Dantas, não, velho. Sinceramente. Estou aqui, sabe? Se controle, Marcos. Volte, 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 volte. Complicado, viu? Mas bora lá, pessoal. Vitória fez 1x0 muito cedo e aí baixou as linhas. Tem jeito. Sempre vai acontecer isso. Os times de Léo Condé sempre é assim. Faz o gol, recua, baixa a intensidade, baixa as linhas e fica ali cozinhando o jogo. Mas nesses gramados do interior, não dá pra você fazer isso. São gramados muito ruins, campo pesado. Não dá pra ter um toque de bola, segurar a onda, cozinhar. É complicado. E aí, logo em seguida, aos 11 minutos, Vitória toma o seu gol de empate. E alguns minutos depois, numa defesaça de Lucas Arcângel, foi escanteio, jogador cruzou na área. O Lucas, numa infelicidade, foi tentar encaixar a bola. A bola soltou no pé do jogador do Barcelona. 2x1 de virada. Tanto é que, alguns minutos também depois do segundo gol do Barcelona, teve um outro escanteio. E o Lucas rebateu pra fora. Era o que ele deveria ter feito no lance que resultou na virada do Barcelona. Errou? Falhou? Sim. Grotescamente. Não tem o que discutir. Mas o Lucas tem crédito. Eu não vou aqui culpar o Lucas pela derrota. Acho que tem outros fatores. que eu vou chegar lá pra você aqui dentro desse vídeo, tá? Vamos lá. 2x1 pro Barcelona. O Vitória tinha que fazer o quê? Ir pra cima. Empatar ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo virar. No primeiro tempo, teve mais umas duas chances. Talvez uma com uma cabeçada de Caio Dantas. Que foi por cima. E teve também um outro lance com Castilho. Mas o Vitória não conseguiu empatar. E terminou assim o primeiro tempo. Na segunda etapa. Vamos lá. A colinha que eu fiz aqui, viu? O Vitória, aos 5 minutos, por exemplo, do segundo tempo. Lucas fez outra grande defesa. Seria 3x1 pro Barcelona. E o Vitória não conseguiu jogar, pessoal. O Vitória não conseguiu ser intenso. Ser efetivo no seu campo ofensivo. Roda, roda demais a bola. Mas sem objetividade. Sem muita criação de qualidade. A partir apenas dos acréscimos ali. Dos 50 minutos em diante. Com o Gonçalves aqui pela esquerda. E o Zé Hugo que foi pra direita. Que o Vitória conseguiu dar uma pressionada. Mas muito pouco. Pro equipe que estava perdendo. Nitidamente. O elenco sentiu parte física. Viu o elenco do Vitória morto ali no final do segundo tempo. Realmente. No decorrer do segundo tempo. No finalzinho foi pra aquele tudo ou nada. E aí dá aquele gás maior. Mas no segundo tempo inteiro. A equipe sentiu demais fisicamente. E isso pode ter explicação. Três jogos agora iniciais da temporada. E o treinador Leocondé repete. Três vezes seguidas. A mesma equipe. Pode ter sentido. Viagem longa. Vitória jogou no sábado. Descansou no domingo. Se apresentou. Segunda viajou terça. Viagem distante. De ônibus pra Iléus. Aí. Todo o contexto lá. De gramado pesado. Muita chuva. Era a hora do treinador. Claro. Falar agora é fácil. Já perdeu. Mas era a hora do treinador. Dar uma rodada na equipe. Tem jogadores que não jogaram ainda 90 minutos. Estão mais descansados. Poderia render mais. O Vitória não precisa ter minutagem ali. Pra pegar conjunto. Esse time já tem um conjunto. Do ano passado. Então. Acho que. Teve uma falha nesse planejamento. Acho que poderia ter rodado um pouco mais o Elenco. Vitória que ainda não estreou. Alejandro. O Léo Gamalho. Que está lesionado. O Everaldo. Chegou agora também. Recentemente. Tem uma semana e meia. O Daniel Júnior. Chegou essa semana. E o próprio Luan. São jogadores que ainda faltam entrar. Nesse elenco do Vitória. E ir para os jogos. Já estão regularizados. Inclusive. A maioria deles. Menos o Daniel Júnior. Então. O Vitória vai ganhar esses reforços. Mas perde. O Rodrigo Andrade. Segundo informações aí do Léo Santiago. Dois meses de molho. Lesão. Grau dois. Vitória que ocupa a segunda colocação no Baianão. Com seis pontos. Quem lidera é o Barcelona com sete. O Bahia. Vem logo em seguida com quatro pontos. Beleza? Público de dois mil oitocentos e oitocentos e sete pessoas no Mário Pessoa. E é isso. Não teve jeito. Perdemos. A primeira partida na temporada no Baianão. Dois mil e vinte e quatro. E você? Qual a sua opinião? O que você achou do jogo? O que você achou do jogo? Cara. Eu. Como falei. Eu não gostei. Não dá para defender. Apesar de ser início de temporada. Jamais iria querer que o Vitória fizesse um grande jogo. Lá em Léus hoje. Mas perder dói. Porque nós temos uma folha hoje de quatro milhões. Temos o elenco de quatro milhões de folha salarial. E perdemos por um elenco que talvez não ganhe duzentos mil reais. Juntando todos os jogadores desse elenco. Só um jogador do Vitória ganha duzentos mil. Um. Um jogador. Obviamente eu não vou falar para você. Mas só um ganha duzentos mil. É incrível. Mas perdemos. Não dá para chorar mais o leite derramado. É levantar a cabeça e pensar no próximo jogo do final de semana. Beleza? Se puder deixa o like no canal. Se inscreva se não for inscrito. E é isso. Lembrar você que os nossos vídeos tem oferecimento de Uniagro. Na Fazenda Unistádio Agro em todos os campos. Valeu rapaziada. E é isso. Amém.